Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo de hoje eu vim ensinar você a como limpar o histórico de pesquisas da Shopee no seu celular. Então vamos lá. Primeiramente vamos entrar no aplicativo da Shopee. E então você vai ver que lá em cima tem a opção de buscar. Então você vai clicar em buscar na Shopee. E aqui vai ter o histórico de pesquisas, né, das coisas que você andou pesquisando aí. Para você apagar, só é você clicar aqui em mostrar mais e vir em apagar histórico de pesquisa. Prontinho, dessa maneira vai ser apagado aí totalmente o histórico de pesquisas da Shopee no seu celular. Então foi isso o nosso vídeo. Se você gostou já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!